Maio Laranja, as equipes da Seta Guaraçaí e da Seta Santana vieram deixar um recado para vocês. Música 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 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Esquecer é permitir, lembrar é combater. Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Música Música